Estou aqui, meu bebê, estou Volta pra mim, eu te amo de verdade A ti, de verdade Nós arrasamos o mundo Estou toda metralhada No último segundo do tempo Viemos aqui procurar nosso look pra festa É porque eu estou toda metralhada Vamos agora pegar a escada rolante E aí, amiga, provando o look Olha aqui, essa aqui é a cara da Gilzuna Um bafo, um bafo, né, um meio Eu já, essa aqui, cara de Gilzuna Menina, deixa eu dizer Fazendo as compras mesmo, hein, amiga Aproveitando, porque lá em Penedo não tem um shopping, né Não, mulher, lá em Penedo, eu estou fodida Adoro, gente Sim, ela está aqui vendo as roupas dela E eu disse, ela é aquecida que ela já desistiu Já desistiu, só Desisti, mulher, desce Tá, mulher, como tá caro 100 reais Tem o que, amiga, tem o que? Tem uma bolsinha pra desdobar Não, não sou lá não, eu Vou dar 90 reais não Cara, é amiga Mulher, mentiu Cara, meu Deus Mas eu preciso de uma calcinha dessa, cara Ai, gente, eu estou sabinizando Ué, mano, vou dar 90 reais não Quem vai dormir comigo hoje na mesma cama Vai ser meu baço, hein, amiga Ei, Diva Josão Vamos lá embaixo Agora A gente começou a noite pra negar E você é uma nega de que, amiga? Uma nega gostosa, desejada Atração musical No céu da casa Pra onde, meu? Pra bodega Pra buzito, buzito Bora, buzito, bora Eu não vou não, quero acertei de ser Ixi, chega A boda que caiu Chega É, brincade Ah, que era uso Vamos dormir aí embaixo, gente Vai, bora, bora Vem aqui pra ficar de confiança comigo Ó, e se não tem bofe As amigas pra ir, se faziam, né Ah, esquenta Eu gosto de esquenta em meus pais Ai, eu também, amiga, adoro Ai, eu gosto